E aí 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 Poxa gente Eu só tô pra ganhar Eu tô pedindo não Tô mandando não pedindo Filha da puta Você é virjão né filha da puta E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui do Ovo? Ai, eu sou linda demais pra morrer. Procursores ativados. Pode pra nerfar, noob. Abate tudo. O jogo vai esquentar. Ejeitando. Ejeitando. Ah. Ejeitando. 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 O jogo vai esquentar. Ejeitando. 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 Um pouco pra mim Pode pranervar, Noob A justiça vem de cima 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 A justiça vem de cima